entrar no Instagram do Gordo atenção você cliente aí quer ter uma visualização legal quer ter uma divulgação bacana vem com a gente vem com a gente porque a gente bomba eu não tenho dinheiro, mas visualizações a gente tem demais vem passando aqui aí o pessoal do Corujão a melhor churrascaria da cidade olha só que carne para cada um pinto Corujão de novo as matérias farmácia Silva Rocha a parceria forte agora com a gente então você que é cliente você quer divulgar sua loja, sua empresa tem o nosso site também tem mais de 100 mil acessos por mês é só entrar em contato com o Kid Gordinho aí e vamos trabalhar, tá bom gente? é muita coisa aqui então tem que passar rápido não o vídeo fica grande então pensou a divulgação procura o homem que o homem está grande estourou vem, vem, vem vem cliente estourar sua empresa procura o homem aí procura a assessoria do Kid Gordinho e vem ser feliz vem estourar dinheiro eu não tenho mas divulgação é com a gente mesmo lembrando que o nosso site é www.kidgordinho.com há 12 anos no mercado fazendo aquela fofoca gostosa valeu? já fui fui valeu valeu valeu